Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Unifogame, fazendo um vídeo um pouco diferente para vocês. Fazer um videozinho aí de como é que é. Basicamente um dia aí, de um técnico de informática, que o pessoal tem bastante dúvida aí. Eu estou aqui mostrando já na rua, chegando já em loja. Chegando não, né? Indo para a loja. Então vou abordar alguns pontos aqui importantes para a loja. Eu acordei cedo, não tão cedo, o Xandão já está na loja já. Vamos ver um dia aí para a gente marcar para o Alexandre gravar como é que é ele indo para a loja. E o trajeto dele, entendeu? Que muitas pessoas já pedem que é um vídeo assim. Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar alguns pontos que a gente tem aí. Que a gente geralmente faz na loja. Quando a gente chega, geralmente a gente abre, né? Esse tipo de coisa. Vim indo fazer um pouco o vídeo também, um pouco fora de loja também, que é bom, né, galera? Aí conforme eu vou indo, eu vou mostrando o caminho para vocês. Eu estou um pouco sonolento ainda, né? Acordar, né? Então primeira parte, primeiro ponto aí, galera. Tentem acordar o mais cedo possível. Ultimamente eu estou acordando um pouco tarde, mas é bom você acordar cedo para poder fazer as coisas, né? Para o dia render. Quando você vai olhar no final do dia o tanto de coisa que você fez. Mas também não adianta você acordar cedo e não fazer nada, né? Então vai dar como se tivesse acordado tarde. Isso também, galera. Vocês viram que recentemente eu comprei um carro, né? Comprei um Fiat Uno. Agora eu estou de uneira agora. Carrinho bem baratinho. Por que eu peguei o Fiat Uno? Porque um carro é barato, uma manutenção boa, barato. É um carro bem resistente em relação à realidade que é das estradas do Brasil, né? Então é o carro ideal. Gente, é isso, pessoal. Quando eu vou para a loja, eu tenho que descer, né? Desço. Ando em torno de, sei lá, uns... Sei lá, mais ou menos quase um quilômetro, mais ou menos. Aí pega a condução, né? Aqui no Brasil, antigamente era ônibus, né? Mas no Rio de Janeiro, né? O famoso BRT, a gente pega o BRT. O BRT deixa próximo à estação da onde a gente trabalha, que é o tanque, né? Aí aquela estação, a gente anda mais um pouquinho, papo de uns também uns 100, 200 metros. Aí eu já chego já no trabalho já. Então eu estou indo na caminhada e não cheguei no BRT ainda, vou chegar. Mas é tranquilo, a caminhada é tranquila. Não cansa, é até bom. Por isso que eu sou magro. Pegar transporte público é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque eu andei reparando, quando geralmente eu vou de carro, eu gasto muito mais, que é a gasolina. Se você for de ônibus, você vai pagar o quê? Oito reais, oito e pouco. O Fiat 1, cara, ele é muito econômico, ele tem gás. Então, ele é bastante econômico. No momento, agora, eu não estou indo com ele. Por quê? Porque eu dirigindo, eu consegui cair num buraco. Aí variou um pouco o setor lá da roda. Eu estou com medo de andar e prejudicar, né? Então eu vou ter que consertar. Então, por isso que eu não estou andando com ele. Aí talvez amanhã eu vou consertar nesse problema já, porque já viu, né? Carro velho, é assim, uma coisa puxa a outra. Se liga só no solzão. O que a gente está fazendo aí na rua? O sol de, sei lá, está esquentando, cara. Eu estou andando um pouco aqui na rua, eu estava na sombra. Agora eu vim aqui para a parte que está sol. Caraca, velho, está sinistro, sinistro. E hoje, talvez eu vou ter que sair, ter que dar um rolézinho na rua para poder fazer algum serviço. Na verdade, depois, galera, eu vou gravar como é o dia da rotina na loja. A rotina é quando eu vou fazer alguma coisa fora, né? Geralmente eu vou muito na rua para poder comprar coisas, tipo assim, às vezes mercadoria, esse tipo de coisa. Então, qualquer dia desse eu vou filmar para vocês indo, para vocês verem o trabalho que é. Primeira coisa, olha, o BRT. Eu vou pegar o BRT agora para chegar lá. Cheguei aqui já, olha, o BRT. Então, é só esperar ele chegar agora para poder pegar o BRT. Demora um pouquinho, às vezes demora, às vezes vai rápido. Aí só aguardar e descer nas duas estações, mais ou menos, já estou na loja. Eu estou chegando um pouco na loja hoje, um pouco tarde. Olha o sol, galera. Galera, vou mostrar aqui para vocês. Eu estava de carro. Foi onde o buraco? Foi mais ou menos ali, olha, nessa região aqui, olha. Caraca, eu de carro tinha um buraco gigantesco. Não dava para me desviar. Aí eu, infelizmente, para não causar um acidente, tive que cair no buraco. Aí quebrou uma peça lá no carro da roda. Ainda bem que não estragou mais nada, mas foi uma pancada muito forte. Aí o que aconteceu? Eu consertei essa peça, só que, infelizmente, variou outros setores, não? Aí, só acho que o carro, cara... Aí, carro velho, é isso aí, galera. Cara, é muito barato. Eu gastei na peça, foi o quê? Foi R$30,00 na peça que quebrou. Então, cara, é um carro... Cara, para quem está pensando em comprar um carro aí, o Fiat Uno, tanto antigo quanto novo, muito bom, galera. Muito bom. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês melhor. É tipo esse aí, está vendo? Esse aí que está andando aí, olha. Só que é o modelo mais antigo. Cara, muito bom, galera. Muito bom. Você não passei no buraco, galera? Caraca! Tipo, fez mó pancadão. Sabe o que é um pancadão? Aí eu já pensei, já, o caramba. Quebrou tudo, cara. Pensei já que tinha quebrado o carro todo, mas não. Só foi uma peça. Aí troquei a peça, a peça é relativamente barata, não foi cara. Mas, infelizmente, ele está com barulhinho também. Aí eu já constatei que é uma outra peça. Mas, tipo, um rolamento. Aí, para não estourar mais, eu estou evitando andar até o consertar ele, entendeu? O que pode acontecer. Então, aí eu estou indo a pé. É bom que eu mostro para vocês aí como é que é. Está chegando aí o BRT, mas não é ele. Vou aqui, ó. Agora vou entrar agora. Estou aqui cheio. Estou aqui. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, chegou, já vou descer agora, chegou na estação da RT. Tchau, tchau. 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 Tchau. Já tá quase tudo fechado Já fechei ele Já fechei já Bastante coisa aqui Só faltou esses parafusos aqui Tampar isso aqui Pronto Rápido A bateria dele aqui Pra ele vir buscar Mandar um áudio pra ele Vim buscar aí E é isso galera Aqui ó Tipo que difícil pra caraca De abrir ó Uma dicasinha de loja aí Pra vocês Fica de olho nos Espertalhões né Aquelas famosas pessoas Que só querem saber do valor Pra Pra se aproveitar né Pra ir pra outro técnico Fazer né Quando você faz uma pinxincha É normal né Ah pô cara Quebra aí não sei o que Agora quando o cara Tu sabe que o cara é sétima né É meio complicado Ah já vou entrar falando Com o teu cliente Tô porque Esse cara aqui Já fizemos outro serviço Com ele Eu conheço ele também Eu sei que É meio complicado Beleza agora Vou fechar ele aqui Já volto Esse andão acabou De embrulhar tudo ali De novo Aí ó Ah o computadorzinho De 1,50 Acabei aqui Acabando de gravar um vídeo Galera Olha esse computador aqui ó Com certeza o vídeo Desse computador já vai sair já Acabamos de gravar ele agora Mal calorzão na loja aqui É agora o que tem que fazer Agora a gente vai caçar O que tem que fazer aqui Tem mais vídeo pra gravar aí também Tem os itens da feira Os itens da feira Da doação Que a gente vai fazer Um vídeo testando né Pelo menos os mais Né Os mais Tem que mostrar pra funcionar O espírita Que eu hein Basicamente é isso Vamos Que hoje Hoje eu vou te falar a verdade Não tem muita Tem mais organização Então eu vou filmar A organização pra vocês Porque é Meio complicado Aí vamos arrumar um pouquinho A loja aqui Mas basicamente é isso Pessoal Não tem muita coisa pra fazer na loja A gente vai caçando ideia Vamos dar Tem alguns lançamentos aí Tem uns notebook pra abrir Ah Tem live hoje Hoje é quarta né Hoje tem live Só que eu não sei o dia Que esse vídeo vai sair Então Pode ser que esteja Na sexta-feira Ou na quarta Eu não sei Eu lembrei É Vamos montar um computador Pra um rapaz aqui Ver uma espécie que tem Pra poder dar lançamento Que ele quer montar um computador Então a gente vai ver O que tem na loja aqui Já começou a Cara que dá mó bagunça E vira a volta Esse gabinete aqui Esse monitor Esse monitor da positivo Tá bom O monitor ele tem lá Que ele falou Agora a gente vai ver aqui Uma configuraçãozinha básica O que não tiver A gente vai ter que comprar Pra poder montar Pra ele Galera Vamos ver o gabinete Na lateral Caraca Tá mexendo aqui Tirando tudo Do armário Caraca Muita poeira Tirando tudo Do armário Pra ver o que tem Isso é tudo Sucata nossa Que a gente tem Acumulando Tô jogando isso aqui Tudo pro lado De novo Que eu tô dando Arrumada E é isso aí Vem inscrito aqui Aproveitar de quebra Visitar mais aí O Rafael Amigo já Também do canal Aí Trouxe aqui Trouxe pra nós Aqui Um trouxador E três Não sei se vai dar Deixa eu botar aqui Um e três É qual É o que? 540 540 A gente tá cheio De três aqui E galera Olha Cara Quer mostrar A placa mãe Ele vai mostrar A placa mãe Que ele trouxe aqui Maneira Que ele trouxe Maneirinha Trouxe aqui Só pra dar uma limpada Que atualiza a BIOS H61 Rapidinho Tá com o i3 2100 I3 2100 2100 Plaquinha boazinha Pra quem tiver pensando Em comprar uma placa mãe A gente só não recomenda Pegar gigabyte Porque a gente pega Muita gigabyte ruim Entendeu? Tenta mais Tipo assim Tá funcionando Show Só manter ela limpa Aí Fica top A gente não tá separando Agora alguns processadores Aqui ó Pra quê? Tá organizando? Ah vamos testar isso aqui ó É isso aí galera É um pouco do dia a dia nossa aí Conforme a gente vai aparecer Nas situações aqui Vamos gravando Chegou também Outro rapaz aqui O mesmo cara Que comprou esse Comprou você Que por um 50 Ele vai trazer mais coisa né Vamos buscar mais coisa lá Ele vai buscar mais coisa Pra gente trazer pra gente Aqui pra gente ver O que que vai Resumir Vai chegar novidade Vai chegar novidade Beleza? Dá um tchau aí Rafael Valeu galera Fizemos bastante coisa Aqui já são que horas Já acho São 5 e 15 Agora vamos embora galera O Rafael ainda tá ali Escuta o canal aí ó E aí? Galera Rolou bastante coisa aqui A gente fez umas coisas Começam bastante também Deu pra adiantar Basicamente isso Agora a gente vai pra casa Vamos pegar o BRT Vamos seguir Chegar em casa agora Pegando o BRT O Xandão aí ó Agora o BRT Essa hora sim São 5 e pouca Vai vir estourando Lotando Lotado Lotado Constativo hein Galera Agora vem o BRT Olha na ida Como é que é Olha aí Ó Que isso cara Ó Olha quanta gente vai sair Que tá mal calor E o ar não dá vazão Até pra cá Olha aí Ó a fila zoando aí ó É muita gente cara lá Dá pra ir Xandão Isso aí? Vamos esperar Vou esperar Vou esperar Vê se dá pra ir Dá pra ir? Não dá né Vamos entrar nesse aí mesmo Cara Descemos já do BRT Aí ó Lotado Não deu nem pra gravar Não dá nem pra mexer a mão né Xandão Dá nem pra mexer a mão lá O BRT que a gente vê aí ó O bom da gente Que a gente Voltamos pra casa ainda Tá cedo né Dá pra aproveitar um pouquinho Vai dar 6 horas Sinal verde Caraca aí Primeira vez que a gente pega Sinal verde não é Xandão não Xandão é todo do contra aí Esse aí pega O final azul Aí ó Olha o Guanabara aí ó Né? Finalizar o vídeo aqui Já estamos quase chegando em casa E o Xandão Então basicamente Essa é a rotina aí Tá? Não mostrei tudo Porque hoje não teve Muitas surpresas Pra aparecer na loja né Geralmente a gente Fica um pouco mais atarefado Mas hoje até que tava tranquilo Chegou um inscrito lá né Aí ficamos de boa Beleza? Então galera Se vocês gostarem desse tipo de vídeo A gente sempre vai trazer aqui Se quiserem mais aí Eu vou fazer outros Mostrando outras situações Na loja né A gente resolvendo o problema Mas basicamente é isso Um dia que foi Foi bom Deu certo Deu tudo certo Foi acontecendo o imprevisto É Resolvemos alguns problemas Gravamos vídeo Então foi um dia Que rendeu bastante Gravamos vários vídeos né Pô Rendeu bastante Então Já valeu Mesmo se não ganhou Nenhum dinheiro Porque hoje não teve nada né Hoje Às vezes é assim Às vezes é bom Às vezes é ruim Mas resolvemos bastante coisa Problemas E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo No canal do Enfogame Se você for no canal Se inscreva Estoura o botão de like Nos siga no Instagram Se eu não Mais uma coisa Tem a página no Facebook Quem quiser dar E lá uma curtida né Só curtir E valeu